O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse hoje em São Paulo que o governo vai priorizar medidas para estabilizar o nível da renda e do emprego no país. Barbosa ressaltou, no entanto, que para recuperar o crescimento econômico é preciso superar um dos maiores desafios atuais, acabar com as incertezas políticas. A melhora da situação econômica ajudará a melhora na situação política, mas isso é uma via de mão dupla. A melhora na situação política também ajudará a recuperação econômica. Hoje, uma incerteza política atrasa a recuperação econômica. Então, eu acho que nós temos o desafio que, independente das preferências, das ideologias e das escolhas de cada um, a democracia não precisa ser necessariamente a concordância, mas nós temos que ser capazes de ter um diálogo, principalmente temos que ter civilidade no debate público. O ministro da Fazenda também informou que o governo deve anunciar na próxima semana o Plano de Ajuda Financeira aos Estados, que propõe o alongamento das dívidas com a União. Barbosa afirmou ainda que a economia já tem dado sinais positivos, como a melhora do nosso comércio externo. Para o ministro, com a redução do preço da energia elétrica, a expectativa é de queda da inflação a partir de abril.